A ilha das fadas chegou chegando, já é a preferida de muitos e sem dúvida uma das ilhas mais legais do jogo. Mas o que vocês não sabem, ou até sabem, é que essa ilha faz referência ao outro jogo, o Dawn of Fire, e também algumas ilhas dentro do próprio My Sin Lancer. Vamos ao som do Flutefly. Muitos já perceberam isso, mas você, já ouviu o som do Flutefly? Ouça direito, eu vou colocar agora, e analise bem o som dele. Te lembrou algo? Eu vou te falar, se você não tá conseguindo lembrar o que esse som te lembra, é a Lavareda da Fronteira de Fogo, ou melhor, da Ilha Psíquica. Ele faz o som da Lavareda, na Ilha Psíquica. Muito legal né pessoal? Vamos a outro som. Você já ouviu o som do castelo? Apenas o castelo? Se não, eu vou colocar aqui e você vai ouvir. Ouça atentamente, e tente lembrar de algum monstro com esse som. Não consegue lembrar? Veja você mesmo. Sim, o castelo da Ilha das Fadas em My Sin Monsters faz o mesmo som que o Snazer na Cloud Island Lying Down of Fire. É pessoal, as coisas estão ficando muito legais né? Venha cá. Ouça atentamente este som. Nada né? Mas ok, não era pra ouvir mesmo. O que acontece é que ao aumentar a 1,25 a velocidade, muitas pessoas dizem ouvir o Refúgio de Fogo. E aí, você consegue? Veja com você mesmo. Agora vamos sair um pouco dos sons e ir para as caprichas. Vocês já perceberam que elas fazem referência à família Pompom, Pambolinho, Pompom, Ruba e Susa. Muito legal né pessoal. Então, esse é o vídeo que eu tinha para trazer para vocês. São algumas, digamos que curiosidades né? Mas também alguns segredinhos aí para quem não sabe. Referências muito legais que essa ilha faz a outros jogos e a outras ilhas. Pessoal, é esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado a todos que acompanham até aqui. Deixa o like, inscreva-se se for inscrito. Fiquem bem e tchau.